Fizemos Eu até procurei uns médicos, uns doutor de cabeça Pra ver se achavam um tratamento bom aí, mano Mas eu desisti Acho que eu vou morrer sonar pro mim, né? Problema Problema Pra namorar comigo tem que saber que eu sou sonar pro Pra namorar comigo tem que saber que eu sou sonar pro Pra namorar comigo tem que saber que eu sou sonar pro Pra namorar comigo tem que saber que eu sou sonar pro Do nada eu apareço na balada Tome só danada Tome só danada Eu sou da cachorrada Eu não rela em nada Tome só danada Isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu não quero me curar Para namorar comigo tem que saber que eu sou sonambro Para namorar comigo tem que saber que eu sou sonambro Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada, sim, do nada eu apareço Eu disse, tu me sou de nada, vai, tome, vai, vai Caiu na cachurrada e viva a cachaçada, viva a cachaçada Eu disse, tome cachurrada, eita Eu disse que eu não rolo nada Esse é meu problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Esse é meu problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Do nada eu apareço na balada 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 Do nada, vai, e se tome, vai, tome sacanada Tome nada, nada, da cachorrada Da letra, vai, da cachorrada